WG017, solta a putaria porra Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Transcrição e Legendas Pedro Negri